Bom dia a todos. Salve, salve, pessoal. Eu espero que estejam todos bem. Esse vídeo de hoje se chama Arquitetura do Caos 3, Desestabilizar para Conquistar. Ele é o segundo e último vídeo da série 3, Arquitetura do Caos. Eu criei essa série. Ela começou a ser transmitida em maio do ano passado. A TV Brasil 247 passou. Aqui no portal Fio do Tempo nós temos o vídeo completo, com os 10 episódios. Eu fiz a segunda etapa. São quatro episódios, que é o Guerra de Informação Arquitetura do Caos 2. O canal do Leonardo Estopa, do analista político, jornalista Leonardo Estopa, replicou esse vídeo. E agora a série 3. Nós temos o Arquitetura 3, número 1, aqui no canal. E esse vídeo de hoje fechando e encerrando os vídeos de estudo, de pesquisa sobre o tema de tomadas de poder na era digital. Que envolve revolução colorida, guerras híbridas, operações psicológicas usando mídias e linguagens atuais, tecnologia digital. Está tudo disponível aqui no canal. Quem se interessar em assistir, desde o início, que é o que eu recomendo, pode ir na aba vídeos. Aqui no portal Fio do Tempo a gente trabalha com genealogia de estudo, na linha do tempo. Uma progressão histórica que nos ajuda a fazer reflexões sobre conceitos, sobre os acontecimentos. Então não tem essa questão de um vídeo ser mais antigo ou outro ser mais novo. Não. Muitas vezes é legal você acompanhar do início. Tá bom? Esse vídeo de hoje, uma parte dele foi retirada de um documentário sobre o Gene Charr. Quem é o Gene Charr? O cientista político estadunidense, que foi, digamos assim, o criador de certos métodos de tomada de poder, que ele chamava de método de não violência. Na verdade, ele é como se fosse, para alguns, o pai das revoluções coloridas, vamos dizer assim. Estou usando aqui um certo exagero, mas há depoimentos, por exemplo, como do líder estudantil Otpo, da Sérvia na Revolução Bulldozer, o Zdrapovich, que ele se refere ao Charr como idealizador de estratégias de enfraquecer um governo para que esse governo, esse Estado, pudesse sofrer uma troca forçada de regime sem necessidade de uma guerra, de uma batalha com armas, que é sempre algo muito custoso na história da humanidade, o que não nos falta exemplos. E o que seria, então, a gente pensar a desestabilização como método de tomada de poder hoje nesse vídeo? A gente vai pensar, analisando o vídeo do Charr, a questão das ideias de um general chinês antigo chamado Sun Tzu, que muita gente tem acesso a essa informação, ouve falar, as guerras híbridas usam as ideias de Sun Tzu, o aspecto psicológico influencia, mas uma coisa um pouco solta, e que devido à distância no tempo, essa pessoa viveu, esse autor viveu há quase 2.600 anos e tal, o que tem a ver com os dias atuais, onde temos alta tecnologia, onde temos internet veloz, hoje em dia, agora já chegou o 5G aqui, onde as tomadas de poder, nós sabemos, elas se utilizam dos meios de mídia, dos dutos de suas redes e tal. Pois bem, no vídeo, vocês vão ver que o Charr vai fazer alusão a uma arte marcial, possivelmente a mais antiga delas, uma das mais antigas, que é o Jiu-Jitsu. Ele vai fazer uma alusão, e é uma alusão que não é à toa, porque, olha só, Sun Tzu, Arte da Guerra, é o nome do livro, do Sun Tzu, eu vou até mostrar uma das edições que eu tenho aqui, para quem se interessar em ler, pequenininha, bem interessante de ler e reler, de pensar. Artes marciais, ou seja, elas têm uma raiz no Oriente, no caso Jiu-Jitsu, é na Índia, não é no Japão, como muitos pensam. Ele vai fazer uma alusão ao Jiu-Jitsu, porque ele vai estar apresentando, nessa parte do vídeo que eu selecionei, métodos de tomada de poder, de dominação, de desestabilização, de combate, que não utiliza a força, mas, pelo contrário, vai usar a força e a ação de um adversário, ou de um alvo, para que a própria ação, a própria força do adversário, possa servir como arma contra ele mesmo. O Sun Tzu, no livro dele, ele vai mostrar que, quando desestabilizado emocionalmente, psiquicamente, uma pessoa ou um grupo tende a não se defender bem, ou mesmo até não se defender, pode se paralisar, se for provocado, por exemplo, medo ou extrema confusão, e que é possível você forjar situações artificiais. Na terceira geração, que nos importa pensar aqui, de guerras tradicionais, nós vamos ver a Segunda Guerra Mundial. Aviões, tanques, os nazistas, eles inovaram muito, eles entram com o que a gente conhece hoje em dia, como operações psicológicas. A ideia da Blitzkrieg, a guerra relâmpago, guerra relâmpago o quê? Ela é tão rápida que ela desorienta, os alemães usaram isso muito, inclusive, em invasões físicas. A conhecida linha Maginot, de proteção, ela vai cair num ataque desse tipo, surpresa, inesperado, adaptado, tanques com rodas de carro e tal. Só que começa a entrar aí, na guerra física também, aspectos de ordem imaterial, ou seja, não é mágico, não. Imaterial psicológico, que tem a ver com percepção, e com o que a gente chama na ciência da psicologia de construtos, fenômenos psicológicos. Atenção, percepção, inteligência, cognição, que vai ser a capacidade humana de poder saber, decidir para poder agir. O que é? Entra a propaganda com muita força, mais do que na Primeira Guerra, com o rádio sendo usado como instrumento de intimidação, de desinformação, de engano, de despistamento. E isso é fundamental, foi fundamental. Então, essa terceira geração está mais ou menos nessa época. Na virada para a quarta geração, que vai ser onde a gente vai localizar as guerras híbridas, onde vai começar já a ser construída a internet, a gente já vai encontrar o que a gente chama hoje em dia, e ouve em vários textos, livros e artigos, como guerras assimétricas, guerras híbridas. Onde é possível uma nação muito poderosa, com alto poder tecnológico de informação, de dados, de comunicação, psicologia de massa, que detém esse conhecimento, ela pode tomar, ela pode derrubar um governo sem mandar um exército, sem mandar aviões, nem nada. Ela pode usar pessoas infiltradas, agentes infiltrados, ela pode usar propaganda, ela pode usar manipulação da população, ela pode forjar cisões, ela pode fazer divisões dentro da população, para colocar a população em luta contra si mesma, desgastando-se entre si, enquanto o estrangeiro vem e se apropria, muitas vezes, de maneira quase que invisível. Essa é a quarta geração, basicamente. O advento do smartphone, com acesso às plataformas, eu vou datar aqui mais ou menos 2007, mais ou menos, é um marco. Quando um filósofo, Bion Churran, vai criar especificamente do modo como ele faz o conceito de panótico digital, ele não está se referindo ao panótico do Bantam, nem pegando uma ideia do Foucault e transformando simplesmente. Ele está pontualmente pegando na linha do tempo o advento disso aqui, que vai gerar uma outra coisa, que é ilusória, mas que é real. A ilusão participa da realidade, que é um panótico, as pessoas conectadas o tempo todo. O que eu digo com isso? Que o impacto dos discursos sobre as mentes, ele passa a ser praticamente constante. Não são poucas as pessoas que hoje têm aparelhos, que têm suas conexões, ou que ficam com ele ao lado, escutando as mensagens, as notícias e tal, que dormem com isso do lado o tempo todo. É uma simultaneidade de conexão que faz com que tanto o volume, quanto o alcance, quanto a intensidade, sejam totalmente outros. Eu acho que isso faz com que nós possamos ter uma visão um pouco melhor, aproximar um pouco mais ideias tão antigas como de Tsutsu, num livro que tem aforismos, escrito de um modo diferente e tal, que trabalha o aspecto psicológico desse hoje, 2.600 anos depois, em que continuamos seres da linguagem, inseridos e habitados por linguagem, e que construímos um mundo de linguagem, e que tanto nos afeta. Então, pessoal, vamos dar então uma olhada nos trechos do documentário que eu selecionei para poder pensar o que nós dissemos até agora. Primariamente, eu tento entender a natureza e potencial de não-violente formas de lutar para afirmar as dictadoras. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? É simplesmente a 198 especific methods, a especific forms de strike, ou economic boycott, ou civil disobedience, ou protesto. Exatamente a counterpart de diferentes tipos de militares, de armas ou de bombas em um militares de struggle. O que é o que é isso da sociedade? o governo de poder, such as legitimacy, such as popular support, such as institucional support. E então você saber sobre o que a dictatorship depende de sua existência. E todos esses recursos são dependentes sobre a goodwill, co-operação, obediência, e o help de pessoas e instituições, então o trabalho é bem simples. O que você tem que fazer é reduzir esse apoio, essa co-operação, essa co-operação, essa co-operação, e o regime vai ser fechado, e se você pode tirar os recursos e o regime vai cair. O U.S. Departamento de Defensa e outros países às vezes mandaram especialistas para Harvard University para um ano de fazer algo diferente. I had a program within the Center for National Health on non-violent sanctions, on non-violent forms of service. É a técnica de combate. É a substituição para a guerra e outras violências. Estes pilares estão agindo o governo, como meus fingers estão agindo este livro. E eu desenvolvi uma estratégia para eliminar todos esses pilares, os policiais, os instituições religiosas, os trabalhadores, etc. Cada organização. E, quando eles se tornam e se tornam, o governo se tornam, quando esses pilares são rompidos. Idealmente, nós queremos esses pilares não destruídos, mas transferidos. Eles estão esperando por isso. Eles estão esperando por esse conhecimento. E Jean providindo. O governo! 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 Federalidade! Peus! Irai! Pico! Comissão! �gramboa! Comissão! 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 chemo! Comissão! Comissão! Contra-la bem! Comissão! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As universidades nas quais eu me formei A Universidade Federal do Rio de Janeiro E a Universidade Estadual do Rio de Janeiro O ensino público nosso As nossas universidades Elas estão entre as melhores Da América Latina Com profissionais, pesquisadores e professores maravilhosos Então poder fazer um canal desse aberto Com conteúdo bom E sólido Veraz, confiável Isso é muito importante Compartilha Fala para o pessoal se inscrever É isso Gratidão por ter acompanhado até aqui A gente se fala A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL